Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Lá do leste a novinha marulado no motel É o tal de match 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 Lá do leste a novinha marulado no motel É o tal de match match É o tal de met, 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 met A novinha marolada, ela quer sentar por cima Tô senta menina, rebola menina Tô traga menina, gostoso na minha pica Tô senta menina, gostoso na minha pica Tô senta menina, bacana albo al fear É o tal de met, 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 met J." A novinha marolada no motel Lá do leste, a novinha marolada no motel É o tal de met, 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 met É o tal de met, 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 met A novinha marolada, ela quer sentar por cima A novinha marolada, ela quer sentar por cima Então senta, menina, rebola, menina Contrava, menina, gostoso na minha pica Então senta, menina, rebola, menina Contrava, menina, gostoso na minha pica DJ Will tão pesadão A novinha marolada, ela quer sentar por cima A novinha marolada, ela quer sentar por cima